Na noite da sexta-feira, o Bombada do Norte esteve presente na abertura do movimento Maio Amarelo 2023, cujo tema principal é no trânsito escolha a vida. Promovido pelo governo do estado por meio do Detran Amazonas, a iniciativa é voltada para a realização de diversas ações educativas. Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Aviária do Trânsito, após a ONU lançar em 2011 a década de ações para a segurança no trânsito, a campanha Movimento Maio Amarelo comemora neste ano 10 anos de atenção e preservação pela vida. Com autoridades da Prefeitura de Manaus e do governo do Amazonas presentes, a nossa equipe conversou com o presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas do Detran AM, Rodrigo Sá, que falou sobre a importância do evento. Exatamente. O Maio Amarelo é uma grande festa, mas também é um momento de reflexão para todos nós. É um momento que a gente consegue trazer o protagonismo para o trânsito, e uma sociedade que praticamente não enxerga o trânsito como uma política de primeira ordem. Eu tenho defendido muito isso. O trânsito é uma política pública de primeira ordem. Faz parte das nossas vidas diariamente, assim como saúde, educação e segurança, que são grandes pilares de todo o Estado, de todo o município, da União como um todo, mas o trânsito faz parte das nossas vidas e quando ele não se faz seguro, ele causa reflexos e consequências ruins em todas essas áreas que eu acabei de citar. Então, esse movimento, esse momento aqui é de suma importância para a gente chamar a população a reflexão, dar importância para o trânsito, o evento belíssimo aqui, para que a gente tenha realmente esse protagonismo, mas esse protagonismo deve existir durante todo o ano. Essa é a nossa missão. E o que a gente espera é que a população também tenha essa consciência. Afinal de contas, 90% dos acidentes são causados por uma ação ou missão humana. Então, é natural que a gente tenha um olhar voltado para as pessoas, formar melhor os condutores, mas também tentar conscientizá-los da importância de dirigir com responsabilidade. E ressaltando a importância do Maio Amarelo, o Vombarda do Norte também conversou com o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN-AM, Davi Fernandes. Desculpa, por favor. O Maio Amarelo é uma ação para que chame a atenção da sociedade, para que diminua os índices de acidentes no mundo todo, não é só no Brasil. Nós temos, em média, 1 milhão e 300 mil mortes no trânsito no mundo. E no Brasil, nós temos mais de 30 e poucos mil de mortes no trânsito. E todas as vidas são importantes. Então, a ideia do Maio Amarelo é realmente chamar a atenção da sociedade para que reduza esses acidentes e reduza as mortes também. E como que os órgãos podem trabalhar em prol disso? Nós temos campanhas educativas e fiscalização também. Mas o maior desejo de todos os órgãos de trânsito é que as pessoas tenham consciência. A maior parte de acidentes no trânsito hoje é por imprudência do condutor ou do pedestre na hora de atravessar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui de conscientização para a população. Deixar aqui que a população tenha paz no trânsito, tenha educação, respeite o próximo. E isso é muito importante para que a gente tenha um trânsito seguro. E para mais matérias como essa, acesse o portal Vombarda do Norte.